Estamos na linha com o diretor Beto Brantes, que estará falando sobre o seu trabalho mais recente, o filme Crime Delicado. Seja bem-vindo, Beto. Boa, Lorenzo. Tudo bem. O trabalho do Crime Delicado é um pouco diferente dos outros filmes, como Os Matadores, Ação Entre Amigos. Qual foi a sua motivação de estar dando essa guinada, essa mudada? Esse filme foi, quem me deu o livro do Sérgio Santana, que deu origem ao filme, foi o ator Marco Rica. E ali eu vi uma oportunidade de eu revisitar o começo da minha carreira, que foi dentro do teatro. A história de um crítico teatral que se envolve com uma menina que, por sua vez, faz um trabalho como modelo de um artista plástico. Essa relação entre ela e o artista plástico é cheia de mistérios e suspeita por parte do crítico. Quem faz esse personagem é o Marco Rica. Como foi fazer um filme que, digamos, sempre trabalha mais com a imagem, tipo, muitas vezes o que você está vendo não é? Enfim, como foi esse desafio para você? Então, olha, eu acho que esse filme, acima de tudo, ele é um filme de amor, né? É um filme que fala da sedução, da paixão, do sentimento ali de... da suspeita, da infidelidade, isso tudo. Na cena do estupro, o que eu acho que nós procuramos fazer é não fazer uma cena em que a decupagem, o corte, os cortes ou a música interfira do seu jeito que indique como você deve olhar para a cena. A gente fez um plano aberto, sem trilha, que você vai ter o seu julgamento, né? Você vai escolher, de acordo com o teu repertório de espectador, se o cara chega lá e vai ter uma interpretação e vai ver se aquilo foi com sentido ou não, né? Como nessa cena, eu acho que todo filme procura esse diálogo com a subjetividade de quem o assiste. Existem várias maneiras de você navegar dentro desse filme aí. As interpretações são subjetivas o tempo inteiro. Você deu muito espaço para os atores improvisarem, né? Como foi essa experiência com os atores? Ah, eu acho que é muito importante. Eu sempre trabalho assim. O ator, eu acho que ele tem que... Mais do que ser um profissional competente, com recursos, com qualidade, eu acho que ele tem que se colocar dentro dos papéis. Ele tem que usar sua própria vivência, sua personalidade e se colocar no filme. Isso eu sempre procuro, e a todo filme que eu faço, buscar essa cumplicidade com o ator. Em uma das suas entrevistas, você falou que neste filme ocorreu uma sequência de casos iluminados. O que foi essa sequência de casos iluminados? Olha, a sequência é as amizades, né? Que foram aparecendo no filme, que são artistas, que têm sua carreira, que têm sua obra, que têm tudo e que se aliaram ao filme. Eu falo isso no caso do Marco, que é um diretor de teatro, é produtor e um grande ator. Já fez muitos filmes e que fez o roteiro comigo. O Marçal Aquino, que é um escritor, que já vem colaborando há muitos anos. O Felipe Erenberg, que é um artista plástico, que sua obra é incidental dentro do filme. E também tem um dramaturgo chamado, um diretor de teatro chamado Maurício Paroni. Veio a Lilia, ou seja, tem uma porção de profissionais que vieram e colocaram sua arte a serviço do filme. E isso que eu julgo que são as iluminações, né? As iluminações, ou seja, esses acasos encantadores, foi conhecer essas pessoas e trazer elas para dentro do filme. E também participou amigos de outras produções, né? Que fazem pequenas pontas, por exemplo, como o Claudio Jacis, que é um cineasta, que foi o diretor de Amarelo Manga. Tem o Adriano Stewart. Enfim, como foi para você colocar esses amigos? Foi eles que te procuraram? Você que achou? Não, isso eu, logicamente, foram cenas que eu abri para que eles viessem e se colocassem dentro do filme, né? Foi o caso do diretor do Amarelo Manga, o Claudio Jacis, que é muito amigo meu, e chamei ele para fazer uma cena de um personagem que tem uma personalidade muito próxima da dele, né? Portanto, ele veio, acho que ele é uma das pérolas dentro do filme. E tem o Adriano Stewart, que já tinha feito comigo o filme Matadores, e que contava com ele, com o seu poder de improvisação, com a sua boemia, com o seu humor, com a sua inteligência de ator no momento de improvisação. E qual foi, assim, o grande desafio de você filmar Crime Delicado em relação aos outros filmes? O grande desafio desse filme foi tentar criar, forjar uma linguagem que desse conta de passar todo esse universo subjetivo da literatura do Sérgio Santana, né? E a partir de um roteiro que não estava, como das outras vezes, não estava toda a história narrada ali, né? Muito foi buscando no processo de realização do filme. E quanto tempo durou para ser filmado o filme? Demorou seis semanas de filmagem, das quais foram quatro noturnas, muito na região central de São Paulo. Estamos aqui conversando com o Beto Brank. Como você começou a sua carreira cinematográfica? Eu comecei primeiramente no teatro, depois entrei na faculdade de cinema, comecei a fazer experimentos em cinema em Super 8, depois em vídeo, né? E tive a felicidade ali de encontrar amigos, entre eles o produtor que trabalha comigo até hoje, o Renato Siasca. Temos uma produtora juntos, até hoje, né? Chamada Drama Filmes, que produziu Invasor. E está aqui feliz da vida, porque eu estou dando o nome da produtora, que ele fica feliz da gente... A gente está no segundo filme juntos, como sócio da produtora, mas já estamos fazendo cinema há 20 anos, desde a faculdade que a gente faz cinema juntos. Eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas que querem seguir nesse meio cinematográfico. Então, poxa vida, como toda carreira é muito disputada, e eu acho que a gente tem que ter muita tolerância com o nosso desejo, né? Quero fazer aquilo, tenho que acreditar naquilo, e não ser cético não, botar na cabeça que é aquilo e correr atrás da realização. Estamos na linha conversando com o diretor Beto Brank. Assim, você já tem um projeto em vista para este ano? Tem, eu vou filmar em Porto Alegre, agora no mês de março e abril, uma história que foi escrita pelo escritor gaúcho, chamado Daniel Galera. O livro chama Até o Dia que o Cão Morreu, editado pela Livros do Mal, que é uma editora independente lá de Porto Alegre. E é isso, eu vou filmar agora em março e abril, estou muito entusiasmado com esse projeto. Dá uma palhinha para a gente sobre a história, o que é essa história desse novo projeto seu? É, é um cara de uns 27, 28 anos que estudou letras, e um gaúcho, está perdido na vida, não sabe como se adequar ao mundo, muito cético em relação às oportunidades de trabalho que se apresentam, e está muito deprimido, muito... E até que ele encontra com uma menina cheia de sonhos, cheia de vontade, e que vai transformando a cabeça dele, através dessa paixão aí, ele vai tentando buscar um lugar só na vida para ele. Então, conversamos com Beto Brantz, que recentemente lançou o filme Crime Delicado, e está no novo projeto Cão Sem Dono. Muito obrigado, Beto Brantz, pela sua entrevista aqui aos 890 Kilohertz da Gazeta M. Valeu, Lorena. Obrigado. 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 Obrigado.